Quem é aqui que gosta de Alves Soares? Alves Soares Homenageando Alves Soares Dura em Bonilara Homenageando as mulheres da cidade As mulheres em geral Vamos cantar juntos Devagar com a moça Quem é ruim essa moça vai Devagar Devagar Eu conheço a moça Devagar com a moça vai Devagar 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 Eu conheço a moça vai Devagar Devagar Eu conheço a moça Devagar Com a moça vai Devagar Não é barra, ela é a mais enrolada do que linha esse papel. E você nessa jogada, vira bola de papel. Nasceu fora dessa boca, peça logo o seu portão, mas você vai pegar no soca. Quem avisa que não é poesia, devagar, falou que eu conheço a monta, vai devagar, 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 devagar. Eu conheço a monta, devagar, 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 eu conheço a monta, devagar, com a monta, vai com o seu portão, mas ela é a mais enrolada do que linha esse papel. E você nessa jogada, vira bola de papel. Nasceu fora dessa boca, peça logo o seu portão, mas você vai pegar no soca. Quem avisa, amigo, é poesia, devagar, com a monta, vai devagar, devagar, devagar. Eu conheço a monta, devagar, com a monta, vai devagar, 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 vai não errar. Só um sapatinho ali, ó. Vai, amigo, vai, manchando, olha lá. Não é para não. É um sapatinho, olha lá. É. Olha lá, tem sapatão, só um sapatão, só um sapatão, só um sapatão, só um sapatão. Então, vá, faz muito bem. Pra não errar. Blá, 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 blá. Pra não errar. Errar jamais. Pode aplaudir, que a gente gosta. Obrigada.